Como é de praxe, por parte da nossa instituição, a Polícia Rodoviária Federal, sempre nos feriados prolongados, se posta com aumento de efetivo a fim de garantir a fluidez do trânsito, segurança, evitar acidentes. Mas também existe a parte do policiamento, que a PRF faz com excelência também, dentre as outras atividades. E, não obstante, a essas atividades que a gente vem exercendo ao longo da nossa história, a Polícia Rodoviária Federal vem se aprimorando muito no combate ao crime. Nessa tarde, com muito êxito, através de um contato feito pela nossa central de operações em Belo Horizonte, nos informando que um veículo se deslocava do sentido de Belo Horizonte para Vitória e que, no interior desse veículo, estavam três indivíduos que praticaram crimes de estelionato na cidade de Homo Levade e são contumazes nesse tipo de crime. De posse dessas informações, fizemos um cerco-bloqueio aqui nas proximidades de Realeza e logramos êxito na abordagem desse veículo. De imediato, quando iniciamos as buscas preliminares, já encontramos diversos cartões de crédito, outros equipamentos utilizados no golpe praticado por eles, nessa espécie de golpe, que é um dispositivo que é acoplado junto à máquina do cartão e ela faz a retenção desse cartão. E, junto a essa máquina, eles colocam um cartão com um suposto contato na central de atendimento desse banco no qual a vítima está sendo colocada nessa circunstância do golpe. E, ao fazer esse contato nesse telefone que é colocado lá, esse atendente, esse suposto atendente, ele solicita os dados pessoais e as vítimas geralmente passam por entenderem que estão lidando com pessoas de bem e que realmente é a central de operações desse banco. E, por conta disso, de posse dessas informações, o atendente já cancela a ligação e, à medida que a pessoa vai embora, o cartão fica retido na máquina, os ex-filionatários retiram esse cartão e, de posse dessas informações, fazem diversas compras em diversos estabelecimentos comerciais, como foi esse caso dessa situação. Ambos os indivíduos envolvidos na ocorrência em João Molevade são contumazes com longa e extensa ficha criminal e, para nossa surpresa, existia uma mulher no interior do veículo e, ao darmos aquela busca minuciosa, ambos, o casal, estavam com a pulseira eletrônica no tornozelo, a tornozeleira eletrônica. E isso nos chamou muita atenção. Baseado nessa informação, buscamos aprofundar essas informações junto ao nosso banco de dados e, junto ao banco de dados, verificamos que são extremamente contumazes, com, inclusive, cumprimento de pena recente em São Joaquim de Bicas e, dessa forma, associado aos produtos que nós conseguimos aprender aqui na abordagem. A gente vai encaminhar a situação para a autoridade policial na delegacia de Manhã Sul e, lá, ela vai entender se deve ser lavrado flagrante ou não da circunstância.